Opa, e aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu também tô bem, mais uma vez vai perguntar, essa vez aqui mais um vídeozinho mais pro nosso querido, na verdade continuando a sériezinha Rataraku né cara? Sim mano, saindo aí EP1 da segunda temporada, tá de volta, muito top esse anime e vamos ver como é que ele vai voltar aí. Lembrando que a gente já reagiu que a minha temporada de Rataraku tá aqui disponível no canal, foi bem bacana e pedi pra gente deixar aquele likezão né mano, sempre muito importante. Exato, avaliem o vídeo e quem puder tem o sistema de membros aí que cara, é o que mantém a gente ainda de pé, se você puder der essa moral vai ajudar demais. E o pessoal que já manda a moral, só agradecer, muito obrigado por serem membros, agradecer em especial o Gabriel que dá uma força tremenda, o cara é brabo demais, demais mesmo e vamos lá né cara? Exato rapaz, foi muito, muito obrigado, foi incrível, temos a agradecer, agradecer ao Gabriel da massa, agradecer a um que é membro, que fortalece pra cacete, que tá sempre do nosso lado. E cara, sem mais erongas então mano, bora lá? Bora. Vamos lá velho, um, dois, três, vai, um, dois, três, três, aos planetas. Essa aí é o começo da primeira temporada, também era assim, falava do país. Ah, é, é. Será que vai repetir o começo da primeira que ele brigou lá? Parece que vai. Uhum. As notou. As notou. As notou. O Emílio é a maior braba, né? Eles todos eram maior brabas, aí aqui os caras tudo capados. Cara, tá tudo certo o teu OBS, né? Só pra confirmar, né? Tá tudo certo. E aí é personagem nova essa daí sim será que é a intro? e voltemos olha, é muito bem, é isso não tem ar-condicionado ao ventilador não tem ar-condicionado bateu forte não tem ar-condicionado não tem ar-condicionado será que é bom esse chá, cara? sei não olha só trabalha acho que você estava gritando, né? então boa, luxo, né? boa é, mó ostentação, mano deixa um barulho foi e botaram câmera? olha só não não é isso que nem as Sim Até baixo Rapaz Ó, botou uma pecinha Dá pra lembrar, hein Corre Nossa Nossa Senhora, ó Oi 1 guarda 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 vai ficar fora e vai tomar chuva é, estavam observando são insetos, faz barulho de inseto é, é um monte de bicha que ninguém conhece mas não é possível que ninguém vai ver o cara ai é, ele pesquisou por outro motivo é, ele viu? 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 Ah, mas eu concordo totalmente com ele Mano, animação Que a gente nunca mais cola no restaurante Você já falou, visual Tá bonito a animação Tá, então E é triste Eita É, tá chegando a gente É um portal que elei Que trouxe eles também Ó, vamos ver se É Ó Puxa Puxa Nossa Puxa 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 Vou ver aqui, hein? Um bebê? Nossa! Será que é aquela mulher que passou antes da Inter? Com certeza. Falei que fez a bola e jogou, pô. Falei que fez a bola. Falei que fez a bola. Falei que fez a bola. Nossa! Mano! Meu Deus do céu! Mano, eu vou pegar minha capa, é o melhor de todos, olha. Meu manto, vou buscar meu manto. Acabou. Chegamos ao final, hein, mano? Ah, muito bom esse primeiro EP. Esse primeiro episódio foi bem gostosinho, hein, velho? Foi, mano. Agora uma personagem nova vai ser da hora, velho. Vai renovar bastante aí a dinâmica a mais no anime. É bem legal de ver. Mas e aí, Sabazinha? Queria agradecer muito a gente de coração. Preparar deixar aquele likezão. Quer gostar mais alguma coisa, cara? Não, não. Muito obrigado e valeu. Falou. Falou. Opa.